Vamos! Não morreu, dona X, admirou, do berrou, do berrou que o gato deu, minhão, canto! Ah, tirei o pau no gato, mas o gato, totô, não morreu, dona X, admirou, cê, do berrou, do berrou que o gato deu, canto! Atirei o pau no gato, mas o gato, não morreu, dona X, admirou, cê, do berrou, do berrou que o gato deu, Ah, tirei o pau no gato, mais o gato, canto! Ah, tirei o pau no gato, mais o gato, canto! Ah, tirei o pau no gato, canto! Ah, tirei o pau no gato, mas o gato, não morreu, dona X, admirou, do berrou, do berrou que o gato deu, minhão! Ah, canta, canta! Ah! Canta!